Fala pessoal mostrando aqui mais um vídeo aqui e como usar o fightcade né tem muita gente que não sabe o que é o fightcade nada mais nada menos é um emulador online você consegue jogar vários jogos retro online você joga com o brasil o cara que na verdade o mundo todo tem pessoas até de outros países que também joga e vou deixar de antemão aqui já vou deixar aqui os crédito aqui para nosso amigo aí jc games clássicos vou deixar o link do canal do cara que colocou o fightcade aí para rodar no batuceira 41 entendeu então tá rodando lindamente aqui então vou fazer o teste aqui vou mostrar para vocês rodando liso liso no batuceira 41 versão pc 64 bits 41 batuceira 41 então vamos lá vou abrir aqui o fightcade aqui então aqui já na interface aqui do fightcade você vai você pode criar ali ó crit crit conte aqui né aqui onde está o se você não tem conta você pode criar eu não vou fazer essa demonstração aqui agora porque o o foco do vídeo aqui é só como funciona o fightcade vou colocar colocar uma conta minha aqui né deixa eu lembrar aqui é só mesmo para fazer um teste aqui vou conectar né conectando primeira coisa a fazer aqui nessa lupa aqui ó na lupinha pesquisar o jogo desejado né como eu já tenho aqui alguns jogos favoritos tem botar aqui o street fighter né street fighter pronto ele se vem aqui na na palavra joy né que é para baixar o jogo e aqui no fight no street fighter né ele criou aqui já sala né no street fighter essas são as pessoas que você convida para jogar clica com o botão direito do mouse clica com o botão direito em cima da pessoa aqui e aqui aperta em challenge né aí você bota ft2 ft3 ft5 ft10 ou sem sem você jogar ranqueado né que aqui é você joga só mesmo casual para jogar ranqueado você precisa escolher algum ft dessa daqui então vou não vou convidar ninguém aqui só vou fazer um teste mesmo teste game aqui lembrando que os controles você também precisa configurar ele demora um pouquinho para baixo para abrir o jogo é normal você é como é a primeira vez que está abrindo o fightcade isso é normal quando você bota em teste game aqui ele abrir o jogo aí tá funcionando tranquilamente aí então a primeira coisa que você fazer aqui depois é configurar o controle né você vai aqui input map game input e aí faz suas configurações aqui op na palavra op você coloca o que você quer colocar aí né eu vou botar aqui o meu 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 controle usb dá um pronto e agora aqui em esquerda né left esquerda e direita reddit reddit pronto agora os botões de ataque né botão de chute e botão de primeiro são os botões de soco soco fraco vou colocar aqui qualquer um soco médio lembrando que aqui é só mesmo o teste né tô fazendo e soco forte soco forte aqui strong touch forte agora aqui é chute fraco né chute médio e o chute forte strong kick pronto dá um ok aí né para salvar as configurações e aí coloca o crédito eu esqueci de colocar o o mapeamento do botão de crédito cara da importe de novo na tempo e tem aqui ó p1 né p1 coin coloca select aí do seu controle e o start p1 start é player 1 está opa o mouse aqui tá nervoso p p1 start e bota start do seu controle mesmo dá um ok aí show de bola cara agora é só se divertir aí lembrando que eu tô fazendo aqui tô fazendo apenas um teste aqui não convidei ninguém ali nenhum anfite eu convidei foi pronto fatcate funcionando em baticeira tranquilamente graças aí ao jc clássicos games aí cara manja nos scripts aí nas instalações aplicativos aí vou deixar o canal dele aí vocês já conheceu o projeto do cara aí e aí galera então já se gostou do vídeo aí deixa o like aí se inscreve no canal e aí você jogar muito em controle usb só em arcade mesmo principalmente jogos de luta valeu galera é isso aí o vídeo tá aí fatcate funcionando no batocera aí tranquilamente se quiser fechar o jogo aperta aí alt f4 então bota aqui esse estimulador e aqui pra deslogar a conta você vem aqui em logo e aqui em windows na bateria do meu stdk no windows você fecha o o fightcade botão no teclado você aperta alt f4 dá no mesmo então é isso aí galera se gostou do vídeo aí deixa aí o like lembrando aí que o nosso amigo jc games clássico aí fez esse projeto aí do fightcade no batocera tá rodando liso liso valeu meu irmão um abraço pra você aí vou deixar o canal aí na descrição do vídeo aí tamo junto galera valeu fui e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.